Olá internautas da Docton TV, eu estou ao vivo aqui na Casa Ziraldo de Cultura onde está acontecendo a Feira do Livro Espírita do Centro Espírita Bezerra de Menezes vou conversar aqui com a Carla Provetti que é presidente da casa Carla, vocês estavam me contando, já são mais de 15 anos que o Seben realiza essa feira fala pra gente, o visitante que vier aqui, o que ele pode encontrar e qual foi o principal objetivo dessa Feira do Livro Espírita? Pois é, aqui ele vai encontrar as obras básicas que são realmente a base que vai explanar, explicar o que é a doutrina espírita e além das obras básicas, encontra uma vasta opção da literatura espírita vários autores, livros assim, romances, livros que falam mais a parte psicológica tem livros mais científicos, filosóficos, então tem livro pra todo o curso e o principal objetivo da Feira é justamente a divulgação da doutrina espírita porque não é um evento feito com o intuito de arrecadar fundos, nada disso tanto que todo o desconto que nós ganhamos da editora, nós repassamos e cobramos somente mesmo a despesa que a gente tem com o frete então a gente repassa no melhor preço possível para que as pessoas se sintam mais estimuladas a comprar os livros Bacana, Carla, e falar em desconto, eu estava vendo aqui nas obras básicas tem livros aqui, gente, com valores simbólicos, né? Sim, as obras básicas eu acho que é feito justamente, vamos dizer assim é projetado para que seja feito um preço melhor porque é uma obra que todos nós precisamos ter e também para estimular as pessoas a estudarem o básico a conhecer realmente a doutrina espírita e aquela pessoa que não é da doutrina, mas é uma pessoa espiritualizada a gente sabe que tem muitos romances famosos dentro da doutrina espírita Sim, nós temos alguns aqui a gente pode destacar, por exemplo, Paulo Estevam que é uma obra histórica porque conta do cristianismo, do início desse movimento cristão e é uma obra maravilhosa eu acho que é uma das obras mais lindas não falar só espírita, mas como livro é um livro maravilhoso Bacana, e também eu vi que tem obra infantil tem CD, tem DVD Sim, nós temos DVDs com palestras temos CDs de músicas espíritas CD do momento espírita que é maravilhoso, gostoso a gente ouvir mensagens diárias, né? de incentivo, de esclarecimento tem opção para todo gosto E vocês vão ficar aqui até amanhã como é que está o horário aqui? Nós ficamos sim até quarta-feira às 19 horas e nós começamos às 9 da manhã então o dia todo a gente não fecha para o almoço então até amanhã às 19 estaremos por aqui E para aquela pessoa que quer conhecer um pouquinho chegar aqui, sempre vai ter alguém para bater um papo explicar sobre a doutrina os livros que a pessoa deve adquirir primeiro? Sim, todo mundo aqui tem um certo conhecimento para dar uma dica para aquele que está começando quer começar a entender como que é para aquele que já tem algum conhecimento quer aprofundar para quem quer só ler um belo livro uma bela obra então sempre tem alguém aqui que vai poder auxiliar Ok, obrigada Carla a gente agradece também a presença da Andréa que é vice-presidente da Casa Espírita é isso aí gente você quer adquirir uma obra espírita um romance bacana obras básicas os preços são assim simbólicos os preços muito atrativos que o Seben está aí na finalidade de divulgar como a Carla nos explicou divulgar a doutrina até esta quarta-feira dia 30 às 19 horas aqui na Casa Geral de Cultura no centro de Caratim aqui na Benedito Valadares número 15 e continue ligado aí com a Docton TV e continue ligado